Pegou gente, olha aqui ó Abriu cara, olha aqui Aí amigos internautas, altas aventuras, pesca magnética nesse local Chama Ponte das Ovas, muitos acidentes já aconteceu nesse local Muitas coisas fazem aí, tem a lenda da noiva aqui Tem a lenda do assassinato dos futebol, que jogava futebol lá Que cortaram o treco dele, jogaram a faca aqui Gente, tem muita coisa que acontece nesse local aqui Vamos fazer mais uma pesca magnética Uma vez eu vim aqui, achei o cofre, né? Com muitos pertences dentro Vamos ver o que a gente encontra hoje E olha né Júnior, tanto de coisa que tem embaixo Olha aqui ó, muito lixo jogam aqui Muito lixo jogam aqui dentro também Olha quanto lixo aqui dentro Mostra aqui também, não é? Mostra lá embaixo o quanto de lixo que não tem, gente Dá uma olhada aí Vamos fazer uma pesca magnética e vamos ver o que a gente encontra Você encontra as moedas que tem lá embaixo, né Júnior? Gente, olha o tanto de moedas que tem lá embaixo Muita moedas aí ó Top demais, vamos lá as aventuras Jinho da Selva, Jinho Júnior Olha o que a gente encontra por aí, vamos lá Dá pra não perder o ímã aí, né? Nossa, como passa carro em seu local aqui Gente do céu Enroscou lá em cima Vamos jogar de novo, acho que não veio nada Vamos lá pessoal Fazer um zigue-zague, fazer um rastão Vamos ver o que acontece aí Nada aí, Júnior Vamos pegar aquelas moedas Vai pegar as moedas aí, Júnior O que você acha que dá boa Pegar essas moedas ali Não vai dar ruim do meu lado Não, é só pegar e jogar de volta, Júnior O Júnior pegando as moedas lá Hein, Júnior? Vamos ver o que vai vir aqui Pega as moedas aí que eu vou tentar dar uma passada aqui também As moedas que pegar aqui eu vou doar tudo pra alguém Aí ó, já veio moeda aqui Olha aí ó Muita moeda Olha quantas moedas apareceu aí, Júnior Olha aí 25 centavos, 10 centavos Olha aqui pessoal Quanta moeda tem aqui É muita moeda Antigamente o pessoal jogava moeda de um real, né? Pois é Só estão jogando moedas mais fracas agora aí ó Pois é, um real Pessoal, vamos contribuir mais aí com o povo, né? Vamos jogar moeda de um real Olha aí ó Estão jogando moedinhas de 5 centavos, 10 centavos Eu não vou jogar de novo Vamos jogar aqui depois a gente joga tudo Vamos deixar aqui, Júnior Vamos deixar aqui depois a gente joga Vamos catar essas moedas tudo aí Vamos doar essas moedas pra alguém Pelo menos alguém vai fazer alguma coisa de boa aí com essas moedas Aí pessoal Faz um pedaço de ferro aí Mais uma moeda de 5 centavos E umas coisas estranhas aqui que a gente vai deixar por aqui mesmo Aí ó, mais uma moedinha Vamos lá, vamos ver o que a gente resgata mais por aí Júnior Pegou água aqui, Júnior Algo estranho aqui, pegou no rima, cara O Júnior sabe do lado dele, ó Aí pessoal, dá uma olhadinha ali, ó Dá uma olhada ali, ó Caraca, só Soltei, boia Afunde, ó que legal, cara Enche de ar dentro, olha Cara, que estranho isso aqui, gente Dá uma olhada ali Ele dá algo estranho aqui, pessoal Ah, essa aqui vai aguentar Tá pesado isso aqui Esperar o Júnior aqui, pessoal Chama ele pra jogar o imã dele aqui pra puxar O que aconteceu aí? Olha lá, ó Tem algo estranho aí embaixo Joga teu imã Curioso, né, cara? Você vê o que tem aí dentro? Vamos mostrar pro pessoal Depois a gente joga de volta aí dentro O que que é isso? Pegou? Opa Pega lá, que eu tô com medo de puxar E aconteceu a mesma coisa que o teu É que o teu tá cheio de moedas embaixo Tira as moedas É verdade Tem uma moeda só de 25 centavos Olha aí, pessoal Moeda de 25 centavos Tá atrapalhando aí, ó Essa aqui vamos jogar de volta na água Ih, pai, acho que o meu não vai ainda Acho que vai muito a coisa mesmo Não, pegou no meu rim Mas não tocou nada Ah, solte, solte E agora? Pega de volta Pega, pega, pega Aí eu tô indo certo Caramba Aí pessoal, foi embora do nosso negócio Você tem uma varinha aí pra pegar esse negócio O negócio que tá boiando aí? Corre, corre, corre Corre Aí pessoal Encheu de ar, gente E boiou E veio aqui pra baixo Nem o imã dele Nem o imã meu Conseguiu segurar E aí pessoal Vamos ver o que que é isso aqui Caramba, pai O que que é isso aí? Aí pessoal A curiosidade A curiosidade mata, né gente? Com toda licença aí Sabendo, né? Pode ser alguma criança Que jogar ali dentro Sei lá o que que é Pode ser Cara, isso é coisa sinistra aí, gente Dá uma olhada aqui Olha aí pessoal Dá uma olhada O que que a gente encontrou aí Eu tô curioso Porque pegou no imã O que que pegou no imã? É isso que eu tô curioso, Júnior Nossa, pai Se não pegasse no imã Não ia deixar mexer com isso aqui Ah, joga isso, pai Caramba, gente Dá uma olhada nisso aí Nossa, tô passando mal Tá tudo bem, pai Caraca, gente Dá uma olhada nisso aqui Nossa O que que é isso, pessoal? Olha aí, ó Abriu Abriu, cara Olha aqui O que que é isso, gente Nossa Dá uma olhada nisso aí Galerinha do céu Que doideira, hein? Que coisa feia, hein? Que fizeram aí Dá uma olhada nisso aqui Caramba Aquela ali também tá feia Mas olha aqui Nossa, cara Olha aí, pessoal Uma É o que é isso aqui? Punhal, né? Punhal e doceio Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, pessoal Dá uma olhada nisso aqui E... O que será que andaram fazendo aí, gente? Assustador Tem mais coisa aqui Isso aqui Caramba E... Olha aqui Algum simbolismo aí Tem isso aí Algum simbolismo tem, gente Dá uma olhada nisso aqui Caveira não é muita coisa boa, não Você viu que tem três caveiras aí, gente? Olha Bora jogar de novo isso aí Bora jogar na água de novo isso aí, pessoal Vai voltar pra água esse aqui, pessoal Em nome de tudo que é sagrado aí Vai voltar pra água Vamos amarrar aqui E vamos jogar na água de novo isso aí Aí, pessoal Vai tá levando as coisas lá pro... Pra algum canto lá Porque não ia jogar no rio de novo, né? Coloquei num buraco lá embaixo Lá melhor do que poluir a... A natureza, né? Deixar essas coisas na água aí Todo respeito, né? Cada um com o seu trabalho Mas eu tirei da água e... Deixei pra lá, né? Olha, pessoal Sinistra aí as coisas aí Cara, tem coisa lá embaixo Mostra aqui Tô vendo mais alguma coisa Tem coisa aqui, não aquilo lá Olha lá embaixo lá Vê se você consegue ver aqui Lá embaixo Aqui, ó Ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, pessoal Tem... Aqui, ó Pegou, 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 pegou Pegou, gente Olha aqui, ó Olha só o que que tá vindo aqui Dá uma olhada aí Caraca, gente Opa, o imã caiu de volta O imã caiu de volta lá embaixo Olha aí, pessoal Agora eu não sei, hein Se essa citinha vermelha aqui São normal daqui O que será, gente? Foi feito isso aqui Será que jogaram mesmo aí? Porque aqui jogam muita coisa O pessoal joga muito lixo nesse local Pode ser Que veio pela correnteza Olha ali, pessoal Como é que o pessoal joga as coisas ali, ó Olha ali, ó Um monte de caixas Sacolas ali em cima Muita coisa ali, pessoal Joga Então a gente não sabe Se pode ser que alguma coisa aqui Foi jogada Ou algo aí Se tiver Vai vir no imã Vamos lá, pessoal Olha aqui Pegou alguma coisa lá, gente O que que é isso? Olha aí Olha aí, pessoal Mais um Um objeto recuperado aí Será que fizeram com isso aí, gente? Olha aí, ó Pode ser coisa que veio lá Pelo lixo lá de cima Que veio por dentro da água Ou sei lá, né? Fica o comentário de vocês aí Vamos lá ver o que o Júnior achou lá Fica o comentário de vocês Vamos lá O que que você pegou aí? Se liga no naipe do... Caraca, Júnior Vem de tudo nesse local Estava comentando ali com o pessoal Saúde Pode ser coisa aí O pessoal joga mesmo, né? Olha, joga tanta coisa, né? Eu acho que eles até usam Para fazer as maracutaias aí, né? Ou pescador também Que vem pescar aí E acaba perdendo aí Com as enxurradas, enchente Que dá aí Pode ser coisa trazida Para o pescador mesmo aí, gente Olha Fica aí Mais uma pesca magnética Para vocês Ginho da Selva Ginho Júnior Acompanhe os vídeos do Ginho Ginho Júnior Tem muita coisa aí Que a gente não mostrou tudo, né? Que você achou? Isso aí Valeu, pessoal Até a próxima pesca magnética Ginho Júnior Ginho da Selva Um grande abraço para todos aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.